um rolê que todo mundo tem que fazer quando vem para Foz do Iguaçu é óbvio ir para o Paraguai e hoje vou dar umas diquinhas de coisas legais boas baratas para comprar também no Paraguai gente não pode perder o povo vem conhecendo aqui tudo bom gente E aí tá muito famoso Paraguai vocês estavam lá e ele é mais lindo E aí tudo bom gente eu tô muito famoso aqui todo mundo tá meio conhecendo dá oi pessoal aí Jonathan Neymer no Paraguai não dá para entrar você vai levar Paraguai beijo lindo até a gente vai começar a cobrar vou começar a cobrar aí aí tudo bom Deus abençoe valeu Paraguai todo mundo usar a cota dele e uma das principais dicas que eu posso te dar é faça compras no Shopping China para quem vier em Ciudad de Leste em ver Paraguai tem que fazer compra aqui gente uma variedade enorme interminável de produtos com preços imbatíveis na verdade é impossível falar que você veio para o Paraguai sem ter vindo para Shopping China todo mundo sabe que eu sou fã de skincare né gente entrei nesse mundo já tem um ano e pouquinho e aqui no Shopping China tem as melhores marcas a gente ó Guerlain Shiseido conheci ano passado no Japão me apaixonei aqui também ó Dior Clarão aqui é o lugar certo para quem gosta de cuidar da pele tem gente que é apaixonado por esse perfume você é uma dessas pessoas já escreve nos comentários qual o seu perfume preferido ou melhor escreva três perfumes que você gosta demais aqui nos comentários e eu vou mostrar para vocês agora alguns dos perfumes que tem aqui no Shopping China na verdade alguns não eles tem todos gente esse daqui é um achado gente é um dos meus perfumes preferidos e que pouca gente conhece quando você vê esse profumo aqui pode comprar e se for Shopping China a gente tem que comprar mesmo preço imbatível ele é demais gente é muito bom não acredito gente tem tudo quanto é suplemento inclusive alguns que nem tem no Brasil meu Deus eu estou indo ainda aqui hoje eu ia pegar um potinho desse aqui mas acho muito pouco vou levar esse o ano inteiro já esse é para o ano inteiro gente para quem não conhece o Shopping China tem 91 anos de tradição são três lores aqui no Paraguai além de outras na Bolívia no Uruguai cara são fracos não eles tem mais de 220 mil produtos importados gente além de tudo recebem em dólar em real em Guarani no Pix e parcela até em dez vezes no cartão gente o Shopping China é demais aí você pode pensar meu Shopping China deve ser muito longe do Brasil não é não gente apenas 300 metros da aduana e pronto você já chega no Shopping China é praticamente um parque de diversões para quem quer fazer compra cara eu faço uma montanha-russa cada hora eu olho um produto e eu agora quero falar dessa área que é um desejo muita gente trabalha com audiovisual influenciadores humoristas essa parte aqui gente câmera tripé dá uma olhada que lugar sonho a Disney quem trabalha com audiovisual ó Ah Jonathan mas eu não gosto de qualquer notebook eu gosto de MacBook aqui também tem MacBook olha o tanto de PS5 aqui ó o teu tá aqui te esperando eu nem vou pegar porque eu vicio fácil agora uma das mensagens que eu mais recebi Jonathan compensa mesmo comprar iPhone no Paraguai gente compensa compensa você vir para o Paraguai atravessar a ponte da amizade e comprar seu iPhone tanto que essa área aqui ó toda hora tá lotada tá com fila o pessoal já abre na hora já confere a mas eu não gosto de iPhone tem Galaxy tem Galaxy também ó tem tudo gente todas as marcas podem vir aqui capacidade modelo e sempre melhor preço Jonas vamos falar a verdade eu amei tem notebook tem celular tem câmera tem de tudo mas se eu comprar algum produto eletrônico e der algum problema o shopping China te proporciona 30 dias de garantia em produtos eletrônicos ou seja pode vir comprar sem preocupação Olha que legal gente todo mundo que comprar algum eletrônico passa aqui para eles abrirem o produto e tem que ver se está funcionando está tudo certinho para ninguém voltar Brasil falando a produto não funcionou e eu acho isso muito legal muito ela já tá abrindo é um profissionalismo sensacional outra coisa que tem no shopping China é bebida gente eu sou crente não posso começar a área sangue eu sem poder quanto bebida meu Deus do céu tá amarrado e repreendido meu Deus do céu para quem gosta de chocolate tem de tudo jeito tudo gente todos os tamanhos todas as marcas coisa que você não acha no lugar nenhum exclusividade shopping China e o tamanho desse binde olha também disse meu Deus aprendeu idade mais Mulherada gosta de bolsa? Tem bolsa Bolsa original, com preço bom E tem mala também, mala nova Já tinha levado a pequena, agora tô levando a grande E o melhor, gente, ó Pagamento facilitado Essa é uma das horas com mais satisfação Você passando no caixa, ó Tudo meu, tudo meu Eu não sei se eu consegui transmitir nesse vídeo O que é um dia aqui no Shopping China Porque o tempo passa tão rápido Que é tanta coisa pra você ver, tanto preço bom Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo E mais legal, que você escreva nos comentários Das coisas que eu mostrei O que mais você ficaria um tempo na prateleira olhando O que mais você queria levar Aí pro Brasil Escreva nos comentários também se você já veio pro Shopping China E o que você achou, como é que foi a sua experiência A minha tá chegando ao fim, infelizmente Agora é hora de passar no caixa Ai, mas fica aquele gostinho Aquele gostinho de querer voltar logo Pra comprar mais coisas Gostou do vídeo? Já deixa aí um like Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva já E espero voltar logo aqui No Shopping China Ou melhor, espero que você Venha logo conhecer Esse lugar que é um parque de diversões Pra quem ama fazer compra De exemplo, valeu Valeu